Dia a dia do trecho, olha, nessas últimas semanas agora aqui a gente tem visto muito cargueiro como esse daqui, carregado, pela altura, pelo tamanho, isso é pluma, e é pluma mesmo de algodão, tá saindo muita pluma do Mato Grosso, especialmente do Mato Grosso pra Santos, só que a turma a gente encontra aqui nesse posto que eu estou hoje, que é os 56 da rodovia Os Bandeirantes, só que eu já encontrei no total acho que nove caminhões parados, por quê? Porque estão tomando um toco, aí você pergunta, tomando um toco? O que é isso? Criticado, vem cá, fala patrão, o que é tomar um toco nesse caso aqui? Tomar um toco é falta de agendamento, falta de agendamento, você carrega lá no Mato Grosso, por exemplo, eu estou vindo de Sapezal, é a falta de agendamento, ou agendamento longo, é Por que você saiu de lá o pessoal assim, você está agendado pra dia tal horário? Não, eu carreguei lá sexta-feira passada, hoje, a outra sexta-feira, né? Daí o agendamento disse que era pro dia 16 Era pro dia 16? Dia 16 Dia 19 Hoje é dia 19, daí mandaram eu vir, entendeu? Quando eu estava na estrada já, no trecho, falaram pra mim que o agendamento era pro dia 21, próxima segunda-feira E isso aí você toma um toco, né? Toma um toco! Você vai ter que parar no caminho, roscar, diminuir, velocidade ou parar em posto, porque... Isso! Isso! Você vai chegar muito adiantado! Isso! Aí tem as calças! E lá no Porto de Santos não tem aonde ficar! Na maioria do lugar 90, 9% não tem pátio! Então você tá aqui no 56, um pouco, tá o quê? A cento e poucos quilômetros? A 100, a uns cento e poucos quilômetros de Santos! Agora é uma coisa! Ah, então ele tá legal, porque ele tá a cento e poucos quilômetros, dá pra ele ficar lá tranquilo! Bom, tranquilo até a página 2 Porque esse pessoal, a maior parte, não sei se é o caso dele, depende de comissão! E aí? Então o agendado lá pra trás vai ficar quantos dias de toco? Ah, vai dar mais de uma semana, né? Vai dar uma sexta-feira, hoje tá fazendo uma semana, eu vou descarregar só segunda-feira ainda e eu trabalho na comissão! Então, alguém te paga essa diferença dos dias que você vai ficar parado tomando um toco? Se eu receber a estadia, se a transportadora pagar a estadia, a gente recebe! Se a transportadora não pagar, não recebe! Então tá aí! Se não pagar, e agora? Paga ou não paga? Depende da empresa? Vai depender da transportadora! Aí ainda fica aquele critério, se você aciona o sindicato pra receber a estadia, a risca é de você não carregar mais naquela transportadora! Isso é um sério, muito sério! O que a gente fala no programa, normalmente é isso! Viver de comissão não é brincadeira! Por vários motivos! Primeiro que, comissão, quanto mais você trabalha, mais você ganha! Mas se você quiser trabalhar um pouco mais, tomar toco e não dá, você não ganha! E não é à toa que muita gente tá caindo fora da estrada, esse é um dos motivos! Esse é um dos motivos! Esse é um dos motivos! A falta de respeito com o transporte, né? Você carregar, não ter uma janela pra descarregar, né? E aí fica nesse impasse aí! Tem muita empresa usando o cabelo como depósito! E uma forma de usar como depósito é justamente isso, ó! Vai, tá agendado pra dia tal! Você tá no caminho, olha! Mudou o agendamento! Vai andando que a gente vai te avisar o horário, tá? Mas para no lugar seguro! Geralmente é assim! Aí o camarada toma até uma semana de toco! Dia a dia no trecho! Se aproveita, manda um alô pra quem já aproveita, dá uma alerta pra tu! Um abraço pra todo mundo aí e ficar muito esperto na hora de carregar, né, Trucão? É... Se informar bem! É... Apesar que você cai naquela... Naquela mentirinha do transportador, né? Do embarcador, né? Vai ter agendamento! Só fala depois que tá em cima! É isso mesmo! Tem que tomar um cuidado danado, mas e aí? Como saber? Mas fique atento!